Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Música Nesta noite de sexta-feira Queremos com o salmista rezar A vós clamo, Senhor, sem cessar Todo dia e de noite se eleva Até vós, meu gemido Nós clamamos a Deus em todos os momentos do dia E especialmente nesta noite Que chegue até o coração de Deus A nossa voz, a nossa súplica E também nossa ação de graças Unidos na mesma fé e esperança Nesta oração da noite Nós queremos rezar Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite e nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Vamos agora, nesta sexta-feira Sob a proteção de nosso anjo da guarda Escutar a Palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 14 Versículos 5 e 6 Há quem considere uns dias Mais importantes que outros E há quem considere todos os dias iguais Continue cada qual Com o próprio modo de pensar Quem distingue um dia do outro Faz isso por amor ao Senhor E quem come de tudo Come de tudo para a glória do Senhor Pois ao comer Dá graças a Deus E quem não come Deixa de comer por amor ao Senhor E também Ele dá graças a Deus Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo continua a escrever Assim como no programa de ontem ouvimos A respeito daqueles judeus Que se tornaram cristãos Mas ainda traziam alguns costumes próprios Da religião judaica Um dos costumes era a questão dos animais impuros Que não poderiam ser comidos Mas também existia o costume de algumas festas religiosas Próprias do calendário da antiga aliança Ou seja, do antigo testamento Estas festividades com Jesus Já não precisam mais ser observadas Quem é cristão agora observará As festividades do Cristo De maneira especial O dia do Senhor Que é o domingo Porém, São Paulo Considera que Estes judeus Que se converteram E se tornaram cristãos Estão passando por um período de transição Por isso então Tudo o que eles fazem Deve ser feito em nome do Senhor Em nome de Jesus Cristo E por isso Por mais que deixem de comer Um alimento Ou mesmo Guardem alguma festa Antiga dos judeus Tudo isso Deve ser feito Em nome do Senhor Tendo então como centro A pessoa de Jesus Cristo Mais tarde, é claro Lhe será exigido Uma mudança mais radical de vida Mas aqui São Paulo Dá a possibilidade De que eles Sejam acolhidos Na religião cristã Abandonem a religião judaica Mas ainda possam observar Uma ou outra questão Mas de qualquer forma Tudo deve ser feito Em nome do Senhor Na nossa vida Nós temos de ter Jesus Cristo Como centro De todas as nossas escolhas Vamos agora Fazer o nosso exame de consciência Ao final deste dia O Senhor disse Amarás o Senhor Teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Tenho amado a Deus Sobre todas as coisas Escolho por Deus Em primeiro lugar Amém Colocando Virgem Maria Dai-nos a bênção também Vê lá e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta sexta-feira, unidos na mansidão do coração de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti Olhe por ti, te conserve E te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus E até a próxima Amém Legenda Adriana Zanotto